Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, eu não sei se você sabe, mas o ACM não foi originalmente pensado para pequenas fachadas e sinalização de pontos comerciais como padaria, mercadinhos e farmácias. Mas o que fez o ACM se tornar tão popular nos últimos anos foi o seu uso massivo por empresas de comunicação visual. E isso acabou permitindo que hoje existe uma grande infinidade de importadores e distribuidores do material espalhados pelo Brasil. Inclusive com alguns fabricantes aqui. Essa oferta em larga escala do material é que permite a gente dizer hoje que praticamente qualquer cidade do Brasil pode sim ter uma empresa fabricante de fachadas em ACM. Só que uma coisa é existir a possibilidade e outra bem diferente é ter de fato o material entregue na porta da nossa empresa. Se você está numa cidade em que possui algum distribuidor com estoque local, a pronta entrega ou que pelo menos ele tem um serviço próprio de entrega aí na sua cidade, você está no melhor dos mundos. Porque quando você precisa de um serviço terceirizado de transporte, as transportadoras, a sua vida pode ficar um pouco mais complicada. Se você vai fazer um grande projeto que vai utilizar dezenas de chapas, não tem tantos problemas. Até porque as chapas dessas quantidades vão vir paletizadas em cima de paletes, bem mais protegidas e o transporte de tudo isso não vai ser um problema. Agora, isso não é a realidade da maioria das empresas de comunicação visual. A grande maioria dos trabalhos que a gente faz, utiliza duas, três, cinco chapas. E é aí que está o problema. Muitas transportadoras, elas se recusam a transportar esse tipo de carga. E de fato, não dá tempo a gente questionar muito a posição delas. Até porque o transporte do ACM não é muito fácil. As chapas, elas costumam vir com dimensões até de cinco metros de comprimento por até um metro e meio de largura. E soma-se a isso, o fato dela possuir uma superfície extremamente sensível a riscos e pancadas. Agora, você imagina uma chapa desse tamanho, com esse grau de sensibilidade, disputando espaço com outras mercadorias dentro do baú do caminhão. Inclusive, quando a gente encontra uma transportadora que aceita transportar o material, algumas delas fazem algumas exigências, como por exemplo, apenas aceitar as chapas dentro de uma caixa de madeira, ou que o destinatário assine um termo que isenta a transportadora de qualquer responsabilidade, de danos ou avarias nas chapas, enfim. E a sua cidade não precisa estar aí no interiorzão do Brasil para ter esses problemas não, viu? Há algumas semanas, eu precisei receber três chapas de um fornecedor, e para fazer essas chapas chegarem até aqui, foi uma novela. E olha que o fornecedor, ele está na Grande São Paulo, e eu estou na capital do estado vizinho ao estado de São Paulo. Então, caso você precise do serviço de transportadoras para fazer as chapas chegarem até a sua empresa, considere um período maior para a entrega dos seus trabalhos em ACM. Considere também que avarias, danos nas chapas, não é tão difícil de acontecer. E se eventualmente uma chapa vier danificada e você não tiver uma para reposição, o seu prazo de entrega pode ficar seriamente comprometido. Uma outra dica é, trate as transportadoras como um parceiro do seu negócio. Procure entender as exigências que eles possuem, as limitações, os prazos, e procure ter o contato de alguém lá dentro que possa te ajudar e resolver eventuais problemas. Procure ter o contato de mais do que uma transportadora. Quando uma delas encrencar, você já tem uma outra engatilhada. Para você ter uma ideia, foi apenas na terceira transportadora que a gente entrou em contato que a gente conseguiu despachar as chapas aqui para a minha empresa. Às vezes, as transportadoras podem demorar para fazer coleta, elas podem demorar para preencher a carga do caminhão que vai aí para a sua região, ou podem simplesmente parar de transportar a SEMI sem te avisar. Ter uma outra empresa a postos para assumir o seu transporte pode evitar que você tenha aí atrasos nos seus projetos. E lembre-se, é geralmente você que indica para o seu fornecedor qual é a transportadora que você costuma trabalhar. E não é responsabilidade dele encontrar uma transportadora para você. Ah, e tem outro detalhe. Quando você compra uma chapa de SEMI muito barata, uma das primeiras coisas que é sacrificado por conta do custo é a embalagem de transporte. Verifique com o seu fornecedor de SEMI como ele costuma embalar as chapas antes de enviar para você. Algumas marcas já fornecem as chapas embaladas num plástico bolha bem reforçado, mas dependendo da distância e do número de chapas que você está comprando, compensa você pagar um pouco a mais para que eles reforcem ainda mais a embalagem. Seja com papelão ondulado, com caixa de madeira. Bom, as dicas de hoje vieram de um cara que já sofreu e já perdeu muitos metros quadrados de chapa por problemas de transporte. E eu realmente espero que daqui para frente você não precise mais passar pelos mesmos problemas que eu passei. Bom, se você já teve algum problema com o transporte de chapa de SEMI, recebeu a chapa machucada, danificada, ou teve algum tipo de prejuízo na hora do transporte, ou simplesmente não conseguiu receber a chapa na sua empresa porque não havia transportadora que fizesse o serviço, escreve aqui nos comentários o vídeo só para a gente trocar uma ideia a respeito disso. Vai ser bem interessante a gente entender o tamanho desse problema no Brasil como um todo. Tá certo? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!